Giovana, essa linha de imóveis para o quarto do bebê, só na fábrica? Somente na fábrica, em seis vezes, mogno, mafim, laca e pátina. Isso, na fábrica em seis vezes? Isso. Tá, então você vem pra cá, tá esperando um pequenininho, uma pequenininha, vou sempre falar, olha, você vai encontrar tudo na patinha de ouro, porque além dos móveis... Você vai ter a linha de catálogos de papel de parede, que também é somente na fábrica, a linha de confecção, de kit, é o lugar certo para o seu enxovalzinho. Tá, e tudo facilitado pra você. Essa linha aqui é a linha de... É a linha de aerografia, é pintado exatamente papel de parede. Então a mamãe vem aqui, escolhe o papel de parede e depois o kit sai igualzinho. Igualzinho. Tá, sob encomenda então? Sob encomenda. Mas tem pronta entrega também? Também tem pronta entrega. Então aqui os kits coordenados? É, a cabeceira, duas laterais, o protetor, o edredom, você vai ganhar o travesseirinho com a carinha de ursinho e você escolhe a cor do lençol três peças. Essa linha, Paulo, você realmente escolhe do seu jeito. Tá, e pode pagar em quantas vezes? Em três vezes. Em três vezes. Agora aqui, ó, vamos começar com as roupinhas. Quatro e noventa cada peça, o joguinho pagão três peças, o banho de sol, a linha bem feucuda, o macacãozinho meia manga e macacãozinho longo. Cada peça? Quatro e noventa. Quatro reais e noventa centavos direto da fábrica pra você, inclusive até a malha confeccionada aqui. Isso, fazemos a malha dentro da fábrica. A gente já mostrou pra vocês. Agora aqui, ó, por três de vinte reais tem o kit. Kit de sete peças, ao lado você vai ter a cadeira pra papa, três de vinte. E acima você vai ter uma baby care, que é uma cadeira pra carro, três parcelas de vinte reais. Então cada peça aí, três de vinte. Três de vinte. E pra terminar, olha, por três de trinta e três tem? As três posições, o carrinho, em pé, inclinado e deitado. E abaixo você vai ter uma cadeira pra carro que vai até quatro aninhos. Três parcelas de trinta e três. Todos os dias, de segunda a segunda, das nove às cinco da tarde, na rua Inácio Luiz da Costa, 2012, a fábrica no Parque São Domingos. Telefone? Oito, três, três, zero, sete, doze. Tem no shopping Supermarket? Dois, quatro, meia, quarenta e nove, quarenta e nove. E no shopping Interlagos? Cinco, cinco, meia, três, oito, sete, três, zero. Patinho de ouro?